Oi, olá, olá, gente, olha as lojas e as roupas que tem aqui no ShopTel. Olha isso, gente, ai meu Deus, eu tô perdida. Olha só, como que é o nome desse tecido? Mousse, o conjunto mousse. Gente, tá mais barato do que qualquer outro lugar. Eu vi na feirinha da Concórdia esse conjunto mousse. Deixa eu até mostrar o verde ali, olha. Eu vi lá por R$165,00 e aqui está quanto? R$148,00. R$148,00 o conjunto mousse. Olha essa chemise que veste até um tamanho grande, longa. Essa tá... Olha só, eu nem mostrei o cartão ainda, mas já vou mostrar. Você mesmo é a Andréa? Sim. Ela é a Andréa Grácio, que eu já vou mostrar o cartão. Olha só, que linda. Nossa, tá demais, com bolso maravilhosa. Bolso e cintinho também. Deixa a pessoa passar. Ah, tem o cintinho também? Cintinho. É, tem o cintinho. Linda demais, gente. É viscolinho? Viscolinho. Viscolinho. Deixa eu mostrar o cartão. Faz entregas, né? Faz. Viu no ônibus, correio. Ônibus, correio. Transportadora. Peraí que tá meio embaçadinho. Ônibus, correio, transportadora. Deixa eu mostrar o telefone dela. Tem catálogo fixado no WhatsApp. Ah, é? Entra lá no perfil, já tá o catálogo. Tem os preços também lá? Tem isso. Gente, então tá fácil. Olha aqui o telefone. Entrou no perfil, você já encontra tudo lá. Gente, olha isso. Olha essas blusinhas. Que tá super na moda. Ela tem tanto na t-shirt, né? Tira aqui um pouquinho pra gente ver. Como no... Como no vestidinho. Olha só. Quanto tá, t-shirt? 35 e 39. 35 e 39. Tamanhos? É o único. Tamanho único. Acho que... É até o 44. Acho que até eu, né? Eu sou 46. Eu sou 46. Então, olha, ela vai ter no preto e no branco. Última moda. E no off. E o cinza. E o cinza. É. O vestidinho. E olha isso, gente. Segura um pouquinho o cartão, por favor. Olha aqui os TEDs que ela tem. Fora aquele que eu mostrei ali do manequim, né? Vai tirando eles aqui pra nós ver um por um. Quanto tá esse? Maravilhoso. Esse é por 130. 130 reais. Ai, meu Deus. Esse tá quanto? Peraí, peraí. Esse tá quanto? Esse aqui. Deixa eu vestir ele, peraí. Que eu tô com a roupa de zebra. Segura um pouquinho meu celular e vira ele aí. E me mostra. Me mostra ele. Vira. Vira ele. Vira. Mostra eu aí. Não, eu vou matar ele. Do jeito que tava. Assim, ó. Ele é tamanho único. Isso. Olha que lindo. Me pega no agrupô. Tem bolso. Tem bolso. Tem bolso. Tem capuz. É muito cabelo pra uma mulher só. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deixa eu tirar agora. peraí. E vamos continuar vendo. Tem peluciado branco. Olha que arraso. Esse quanto? Não é. 130. Não é o... O Teddy. O peluciado. Marrom também tá lindo. Nossa. Aí o Teddy. São as bombazinhas. Esses estão 75 lindos. 75. Olha o vermelho pra arraso. Esse 75. Azul, vermelho. Vermelho. Aí o vermelho tá demais de lindo. Agora tipo namorado, mulher, a água. É. Olha só. Fazer um charme com o bolo. E os ovos. Também. Olha o vermelho. Esse quanto? 89. 89 estes. O cinza. Azul, marinha. Chocolate. Que também o pessoal passa bastante. Que é uma montagem de preço. Aham. O preço. A... A... Repete o preço. Tem gente que pula o vídeo. 89. 89. E aqueles primeiros... 130, né? Os primeiros. Os estampados. 130. 130, tá. Várias estão. Vamos mostrar mais aqui do cabide. Que a gente mostrou só essas que tem o pelinho, né? Ó, pretinha. Eu tenho um tamanho dessa também. É uma pelucia abatão vestidinho. Vestidinho? Ah, tá. Esse daqui é igual a este. E ele tem tamanhos? Não. Esse é um tamanho. Será que serve em mim? Serve em mim? Ele serve em você com uma calça jeans. Porque ele vai subir. Uhum. Maravilhoso, gente. Quanto mesmo? Esse é 120. 120. A gente tem os tricôs. Tricô diferenciado. Quanto tá? 100 reais cada peça de tricô. 100 reais lindas? Olha, peça de primeira. Olha, lindas. As outras cores também. É, tricô diferenciado, né? Não é igual que tem por aí. Essa loja... Ai, meu Deus, gente do céu. Parei. Quanto? 100 reais. 100? 100 reais. Gente, ai, meu Deus do céu. Eu tô lá, meu Deus do céu. O que que eu faço? Eu já comprei. Eu já comprei esse conjunto que eu tô. Tá. Já comprei uma calça jeans maravilhosa que vem com cinta da Sawari, ali na Millie Jeans. Agora vou... Não, não vou poder. Não vou poder. Para com isso. Eu vou parar o vídeo. Eu vou parar o vídeo. Eu vou parar porque... Crópedes. Olha, os crópedes. Esse quanto? 100 reais. 100. A qualidade da peça. Totalmente diferenciada. Só você vindo aqui na Andréa Grácio. Como se pronuncia? Grácio. Grácio. Na Andréa Grácio. Para vocês verem a qualidade que é essas peças. Roupas sofisticadas aqui no Shop Del. Andréa Grácio. A chemise agora. Quero mostrar essa daqui. Olha essa chemise, gente. É 100, né? Você falou? 100 reais. E aqui, olha. Ela arregaçou um pouco. Não dá para ver. Mas a manga é bufante. Está vendo? Olha só. Olha só. Essa chemise maravilhosa com bolso. E olha assim. Quais estampas você tem? Tem o... Tem o preto. Tem a alha estrada também. A alha estrada, a preta, a azul marinho. Normalmente tem a onça. A onça também. Essa é a onça, mas no preto. A onça normal. E o conjunto você tem quais cores? Tem o off, tem o preto, tem o uva. É, lá na Serinha da Concórdia eu vi essa cor aqui. Estava 165. Ai, eu gostaria da... Ele veste, será que ele serve em mim? Serve, mas fica apertadinho, né? Fica apertadinho. Aí o que eu indico? Colocar uma... Uma sobre pele por baixo. É. Ou um bustier bem legal. Um bustier bem legal. Aham, deixa eu ver. Que mais? Essa calça de tricô? Calça de tricô, R$70. R$70. Essa blusinha linda? R$85. R$85. Olha a qualidade dela. Pode pegar, irmã. Aham, nossa, gente. É demais a mão aqui. Tá tudo lindo, maravilhoso. E essa sainha? R$35, mamãe. R$35. Esse aqui é de quanto mesmo? R$120. R$120. E tem outras estampas também. Tudo lindo, maravilhoso. Então, gente, vou encerrar o vídeo aqui com água na boca. E já faz coleção. É. Beijões e até o próximo.